Oi família, tudo bem com vocês? Com a gente tá tudo bem, graças a Deus. Para quem não me conhece, eu sou Graça Silva. Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo, seja bem-vindo. Convido você para se inscrever aqui no nosso canal, fazer parte da nossa família e do nosso cantinho. O vídeo de hoje, pessoal, vai ser cantando parabéns para o Vinícius. Resolvemos fazer um bolinho para ele de última hora. Ele completou ano dia 14, hoje é 17, né? Aí a gente resolveu, né? Fazer um bolinho para ele para não passar em branco. E vai ser até surpresa para ele, ele não sabe que a gente tá preparando, né? Esse bolinho para ele, para a gente cantar parabéns, mas vocês vão estar com a gente também. Bom, pessoal, agora nós estamos indo lá no Shopping Vianorte comprar um presentinho para ele, né? Eu vou levar vocês junto com a gente, tá bom? Então vamos lá. Ele já tá aqui para escolher, né? Então a gente vai levar. A gente te olhou muito, a gente recebeu, só que é muito caro, só que é muito caro. Aí resolveu me levar. Vamos levar isso aqui, né? Só a gente rodou aqui, ó. Tem um brinquedo. Tem muitas opções, só que é muito caro também, né? E aí resolvemos pegar um desse aqui, ó. Um brinquedo, né? Eu acho que ele vai gostar muito. Eu vou mostrar a reaçãozinho para vocês, tá bom? A gente vai enxergar para ele, aí vocês vão ver a reação dele. Bonito, né? Bastante caro, né? Também que a gente achou muito interessante, ó. O kit de ferramenta, né? Construção. Da vez que o meu sobrinho veio, a gente queria comprar um desse para ele, né? Que ele gosta dessas coisas que moram no interior, que o da minha irmã. A gente não encontrou e agora a gente, nós encontramos. Só que não vai dar para a gente encontrar agora. Quando ele vir, se destino vai ter, não vai ter, não vai ter, não vai ter, não vai ter. Então, pra ele. Vamos lá. Aí tem várias coisas aqui, ó. A garrafa é um pão. Tem um bom, vai ser bom. Essas caras são daqui, ó. E se acaba assim, passando. Tá, oi aí, amor. Então, chegamos em casa. Vou dar o bolo lá na padaria, ó. É esse aqui o bolo que nós encomendamos. E comprei esse número 5. E pra tirar foto dele, né? E comprando também esse número aqui, ó. Que é pra colocar no bolo, né? Em cima do bolo. Compramos o centro de salgado. Aqui, salgado de carne e queijo. Agora nós vamos arrumar aqui pra acordar ele. Que ele dormiu, né? Ele chorou pra querer ir com a gente. Só que a gente não levou, que é surpresa pra ele, né? Só que o bichinho tá dormindo agora. Vamos acordar ele depois. Deve tudo pronto pra cantar parabéns pra ele. Tá bom, pessoal? Agora nós vamos arrumar aqui, ó. A mesa, né? Pra a gente cantar parabéns pra ele. Aí depois que estiver arrumado aqui, nós vamos acordar ele. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.